No programa de hoje você vai acompanhar a audiência pública sobre escola democrática na Lespe. Vai saber mais sobre o impacto do corte nas ciências humanas. Vai conferir o Museu da Pessoa na capital. Acompanhe. O Educação na TV veio até o auditório Paulo Kobayashi na Assembleia Legislativa no dia 16 de maio acompanhar a audiência pública por uma escola livre e democrática organizada pela professora Bebel. O objetivo da audiência pública que foi transmitida pela internet foi debater a democracia e a situação do professor na sala de aula, ameaçados pelo projeto Escola Sem Partido. Isso é algo que deve ser valorizado a educação e não há educação de qualidade sem professores valorizados e respeitados. Então, sob essa ideia de que a escola é Escola Sem Partido, na realidade, a melhor tradução disso é uma tentativa de colocar mordaça, censura, perseguição e desrespeito a professores. Nessa medida, a iniciativa da deputada Bebel, que é uma educadora, ela vem em boa hora. Primeiro, para que nós possamos desenvolver o debate dentro da Casa de Leis, da Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo e a iniciativa de trazer, inclusive, os textos legais e constitucionais que defendem a educação, o pluralismo, a liberdade de ideias, a liberdade de cátedra como fundamento do processo educativo, ela é mais do que oportuna, necessária e é importante que nós venhamos a fazer esse enfrentamento. A minha apresentação consiste em trazer um pouco da história da construção deste projeto, Escola Sem Partido, e a partir disso começar a apresentar as inconstitucionalidades que ele apresenta, por isso ele não caminhou, por isso ele não vingou até o momento, e alguns pontos que infringem, principalmente a lei de diretrizes e bases da educação nacional, e trazer um pouco das questões que hoje estão num profundo debate na sociedade, que, portanto, traz contradições naquilo que ele propõe. Esse programa Escola Sem Partido é uma farsa. Por que eu chamo de farsa? Porque a impressão que dá é que as escolas têm funcionado com partidarismo, não é verdade. Por quê? Quando nós trabalhamos, quando nós formamos nossos estudantes, nós formamos, na verdade, para que ele seja preparado para o mundo. Então, quando joga Escola Sem Partido, então deixa o professor na defensiva. Então, eu estou dando aula de partido? Não, ele não está dando aula de partido. Ele está trabalhando pluralidade de ideias e concepção pedagógica. Ele está trabalhando o seu conteúdo escolar, é isso que ele está fazendo. Mas, na verdade, é farsa, porque o que está por detrás é dizer que o professor é doutrinador, que o professor tem que ser vigiado. Então, a consciência ingênua das pessoas fala, não, eu também não quero Escola Com Partido. Mas eu também, Bebel, professora Bebel, não quero Escola Com Partido. Eu quero escola com conhecimento, democrática, cidadã, aberta para os filhos e filhas da classe trabalhadora, que, de acordo com a gestão que está nesse país, me parece, nós não vamos ter mais escolas públicas desde a educação infantil até a pós-graduação, que é o corte de verbas. Esse é o debate fundante, na minha opinião. O corte de verbas na educação afeta todas as áreas, desde pesquisas aplicadas até os laboratórios e hospitais universitários. Na área de humanas, é grande a preocupação. Eu acho que os primeiros efeitos, né, sobre o corte de verbas, a gente já está sentindo, né, então, na primeira semana, já, uma série de bolsas, né, que já estavam designadas para a turma, né, que entrar agora esse ano, houve um corte muito drástico e, de fato, o primeiro movimento é como que a gente vai fazer daqui para frente. Então, eu acho que o primeiro efeito que vai ter é uma debandada dos pesquisadores de pós-graduação que estudam nesse campo, né, que teve esse primeiro efeito. A partir do momento onde você desmobiliza um determinado viés que é crítico, que pensa a sociedade, que pensa o ser humano, né, porque, no fundo, é isso que a sociologia e a filosofia fazem. Ela se propõe a pensar no ser humano. E quando é revertido e você fala, bom, vamos priorizar cursos da veterinária, nada contra os veterinários, mas é como se a gente falasse assim, é mais importante a gente cuidar dos animais, né, e priorizar isso, do que pensar as questões sociais que estão latentes e que precisam ser refletidas tanto no campo da violência, como é a minha área, segurança pública, sabe, e outros mais de tantas áreas que estão sendo, enfim, pensadas e refletidas de forma crítica pela universidade. Para essa professora, o ensino de filosofia e sociologia no ensino médio é essencial para o desenvolvimento do aluno. Então, o papel das ciências humanas na escola não é um papel de conteúdo só, que você vai dar história para o aluno decorar, ou dar os conceitos sociológicos para o aluno decorar e saber, ou dar os conceitos filosóficos para o aluno aprender e saber. Não, é muito mais do que o conteúdo, né? As ciências humanas, ela tem a possibilidade de fazer o aluno ter a compreensão que o mundo é uma construção, não é? Então, por exemplo, na história ele vai entendendo que os movimentos, as guerras, as políticas econômicas, o espaço geográfico, o cotidiano, a forma de vida, etc., fazem o desenvolvimento das sociedades. E isso influencia para o futuro. Então, ele compreende de onde ele veio e ele também pode compreender para onde ele quer ir, né? Na sociologia, você faz essa compreensão discutindo a sociedade. quais são as questões dessa sociedade, né? Quais são os valores, quais são a forma de organização, por que você está discutindo isso? Para ele aprender? Claro, para ele aprender ele vai entender, mas também para possibilitar que ele reflita, porque ele será um cidadão que poderá propor. Você já imaginou um museu onde você faz parte da obra? Pois é exatamente isso que acontece aqui no Museu da Pessoa, um lugar perfeito para professores e alunos contarem suas histórias de vida e de suas comunidades. O museu, nesses anos todos, desenvolveu uma metodologia de escuta das pessoas a partir da história oral, a partir do relato oral. E essa metodologia, ela hoje é disseminada para grupos, enfim, escolas que queiram aprender a trabalhar com ela. Então, em vez do museu ir lá para tudo e qualquer lugar, ouvir as pessoas e fazer todo esse trabalho de registro, a gente ensina as pessoas a fazerem. E aí, a escola é o lugar perfeito. E aí, sempre tem um produto, então, para divulgar essas histórias. Então, a forma do projeto devolver para a comunidade as histórias que foram coletadas é num produto, num produto bonito, é uma exposição, é um livro, esse livro é distribuído para as bibliotecas, para as escolas, para as pessoas que contaram as histórias, né? Muitas vezes é o único livro que a professora tem na casa dela. Com 27 anos de existência, foram mais de 20 mil histórias e 60 mil imagens. A escola sempre foi muito mágica para mim. Quando eu era pequena, a minha mãe não me deixava brincar na rua. E o único lugar onde eu podia brincar, correr e conhecer outras pessoas era a escola. O caso era uma realidade diferente e difícil. Mas aí, quando eu chegava na escola, era, poxa, era muito mágico. No ensino médio, eu tive dois professores que me marcaram bastante. Uma professora de português, que era terrível, mas, assim, ela gostava muito de mim. Então, essa coisa da pessoa reconhecer o seu potencial e te valorizar, então, me marcou bastante. Os depoimentos de Nádia e Paula fazem parte do acervo virtual do museu. São histórias de gente comum, como a da Mônica, que odiava a biologia e acabou se tornando professora dessa matéria. Tive um professor chamado Reis. Gente, eu fiquei apaixonada pela biologia. Ele ensinou a biologia de uma forma, sabe? Ele botava, ele desenhava no quadro, ele fazia as coisas assim. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. A máxima do museu é que uma história pode mudar o seu jeito de ver o mundo. Jonas Samauma, filho dos fundadores desse lugar encantador, faz as vezes de entrevistador e se contagia pelos diferentes relatos. Cada história, ela é como se fosse um baú de imagens que entra dentro de você e te transforma, assim. Então, quando você ouve a história de vida do outro, seja ele qual seja, sempre tem algo para te transmitir. Como dizia o sábio educador Paulo Freire, as memórias de mim mesmo me ajudaram a entender as tramas das quais fiz parte.